Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a esse vídeo, dessa vez estou aqui com o Moto G20 para jogar Roblox, fazer um gameplay rápido aqui, eu não sei jogar muito bem esse jogo aqui, só podemos mostrar mesmo se está rodando bem ou não aqui no Moto G20. Então vamos lá, eu pedi um carro aqui, vou dar uma volta nessa cidade aqui e ver se está rodando bem ou não. Dá para ligar as luzes eu acho, aí, vou colocar um pouquinho de som aqui, você viu que está aqui bem legalzinho, né? É aqui que eu estou gostando dele, deixa eu ver se dá para tomar cuidado de carro aqui, pegar um carrinho aqui melhor, pegar um ônibus. Às vezes eu tenho que descer do meu carro primeiro. Ah, vou continuar com esse carro aqui e pronto. Bom gente, como vocês estão vendo, ele está rodando bem, não tem LED nem nada, né? Ou seja, se você quiser comprar esse aparelho aqui para jogar Roblox, você pode comprar tranquilamente, que ele vai rodar de boas. Deixa eu descer desse carro aqui e vamos ver se agora eu consigo pegar um ônibus. Não, mas não é para entrar aqui, não é para dirigir. Agora deu um pequeno trabalho aqui, gente. Não é nada que vai prejudicar muito a gamebrenão, gente, tá? Esse M2G20 aqui, apesar de ter esse processador desconhecido, né? O Nisoc, ele é bem valente. O jogo aqui parece muito Minecraft, né? Tudo meio quadrado, estranho, né? Desculpa aí, gente, a notificação, tá? Vamos ver, vamos brincar com o maluquinho aqui, vamos ver se eu passe essa madeira. Vamos ver, brincar com o maluquinho. É bom, deixa eu não vir para casa. É bom, eu aqui com esse negócio aqui, um filmador, eu acho, sei lá. É, então é isso, gente. Esse vídeo fica por aqui, né? É só para dar uma segunda vez que roda bem ou não aqui no Moto G20. Então, se você gostou do vídeo, já te ajudei, deixe seu gostei, compartilhe, compartilhe, inscreva-se e marque-se no canal para ver os meus vídeos. Cuidado de vocês, vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.